Eu diria que o vídeo de hoje é sobre lendas, Cira e o Velho e o Hobbit. Isso! A pessoa vai falar de dois livros e esquece um, peraí. Oi, gente! Eu acabei de ler o Hobbit e eu vou falar sobre ele nesse vídeo e também vou falar sobre Círio Velho. Vou começar por Círio Velho. É um livro nacional do Walter Tierno. O Walter tem um canal no YouTube onde ele fala principalmente de quadrinhos. Quando eu descobri num dos vídeos dele que ele tinha escrito um livro que tinha a ver com folclore brasileiro, foi a compra mais rápida que eu já fiz pela internet, eu vi, entrei no blog dele e comprei o livro. E uma coisa super legal de comprar o livro com ele é que vem com uma dedicatória e veio também com um marcador de página que ele mesmo desenha. Mas sobre o que é a história do Círio Velho? A história vai pegar alguns elementos, alguns personagens de lendas brasileiras. Acho que o principal seria o Cobra Norato, que é irmão da Maria Caninana. O Cobra Norato e a Marina Caninana são cobras que se transformam em humanos. Isso graças a uma promessa que a Maria Caninana faz a uma espécie de diabo. Não me lembro do nome do personagem. É tipo o Senhor das Mentiras, alguma coisa assim. Em troca, pra eles poderem se transformar em humanos, ele diz que ela precisa matar 14 filhos dela e 14 filhos do irmão dela. Ela mata as 14 crias dela. A Maria Caninana vai contratar o Velho, que é um bandeirante, na verdade é um personagem histórico. É o Domingos George Velho. Vai contratar o Velho a partir do intermédio de um índio e tal, pra matar dois dos filhos do Norato. E um desses filhos é a Cira, que era a filha preferida do Cobra Norato. O Walter cria o personagem da Cira pra fazer a história dele. E aí então toda a história vai ser essa tentativa de matar a Cira e depois a vingança da própria Cira. E muita coisa vai acontecer aí. E uma coisa legal que vale falar, que foi o que me fez comprar o livro pra conhecê-lo. Os personagens folclóricos que tem no livro. O Cobra Norato é um personagem lendário, apesar de que eu não conhecia antes, mas depois eu descobri que é. Boita Ataz, tem a Yara, né, a sereia. E aí tem também um que eu achei muito legal, que é o Kurupira, que aparece aqui. O livro é narrado em primeira pessoa, então é um personagem que tá indo atrás da história da Cira. E ele vai buscar conversar com pessoas que conviveram com a Cira e tal. E uma das pessoas que ele vai conversar seria o Kurupira. Quando ele vai falar da época que ele convivia com a Cira, ele vai descrever aquele Kurupira que a gente conhece. O cara de cabelo vermelho, de fogo, os pésinhos virados pra trás. Só que na época que ele tá contando, ele já fez uma cirurgia pra inverter os pés. Ele já não usa o cabelo todo bagunçado, como ele usava antes. Ele passa gelando o cabelo. Então, assim, é muito engraçado, porque deu uma atualizada nas lendas, assim. Eu achei isso muito legal. Além dos elementos folclóricos, esse clima de fantasia que o Walter cria no Brasil do século XVII. Também vai ter alguns acontecimentos históricos. Por exemplo, o quilombo, né, dos palmares. Mas sabe quando você acha, não, agora o livro já acabou, não tem nada que vai me surpreender? Pois é. O final é surpreendente. Acho que o meu personagem preferido de Círio Velho é a Nha, que é uma negra que vai contar a história dela, que ela conviveu com a Cira. Eu vou falar um pouco de Hobbit pra depois traçar um paralelo entre os dois. O Hobbit. O Hobbit. Eu acabei de ler o Hobbit. E eu achei muito lindo e muito fofo. E eu me arrependo, sinceramente, de não ter lido o Hobbit antes. Então, se você não leu O Senhor dos Anéis ainda, e você tem vontade de ler O Senhor dos Anéis, leia o Hobbit primeiro. Qual a história do Hobbit? O Hobbit, referente ao título, é o Bilbo. O Bilbo Ouseiro. O Bilbo é o tio do Frodo, né, ele aparece no começo do Senhor dos Anéis e tal. Mas vai contar a história do Bilbo em uma aventura com 13 anões. E ele conhece esses anões por causa do Gandalf. Começa com ele totalmente quieto e pacato na vidinha dele, na toca dele, né, feliz em ter uma vida tranquila e normal. Quando ele se surpreende com um monte de anões chegando na casa dele, sendo convidado pelo Gandalf pra participar de uma aventura. Pra resgatar um tesouro que teria sido dos antepassados desses anões. E aí o Bilbo, que, como todo Hobbit, ele não gostava muito de aventuras e tal. E isso que eu achei muito legal no Hobbit, porque eu fiquei sabendo um pouco mais das características das raças. O Bilbo vai com os 13 anões pra buscar esse tesouro. E o Gandalf acompanha eles pra uma parte do trajeto. E eles passam por aventuras incríveis. Eu gostei muito do livro, mas pra mim o final, na hora que eles conseguem chegar na montanha e comer essa batalha e tal, é a parte mais massa. Mas eu fiquei muito surpresa logo no começo do livro, porque tem um clima totalmente diferente do Senhor dos Anéis. Tá, o Hobbit é um livro infantil, né, ele foi feito pra crianças. Mas ele tem um ritmo muito gostoso de ler, tipo assim, legal, vamos para a aventura. Sabe, é uma coisa meio assim. O Gandalf apresenta o Bilbo aos anões como um ladrão. Sendo que ele não era um ladrão. Mas ele vai se tornando um ladrão, mas um ladrão honesto. Como ele mesmo diz depois, mais pra frente. O Bilbo é um cara muito sortudo. Além de achar o anel, tá, tudo bem que o Frodo que vai sofrer muito com o anel. Mas o Bilbo acha o anel nessa aventura. É uma boa de ler também por causa disso, que é a origem do anel. O Bilbo é um personagem incrível. Eu me identifiquei muito com o Bilbo e eu acho que é muito fácil identificar com ele. Porque ele é um cara que gosta de ficar na dele, entendeu? Que gosta de ficar na toca dele, comendo numa boa, tomando um chá. Eu acho que é meio agente, lendo e assistindo vídeos no YouTube. Essa aventura vai dar pra ele novos amigos e histórias pra contar pelo resto da vida. É super legal a moral da história. O Bilbo vai descobrindo qualidades nele que ele não conhecia. Ele vai tendo experiências novas e isso é muito legal. Mesmo que ele quisesse continuar em casa, ele aprende muita coisa fora da casa dele. Pra quem não sabe, além dos vídeos de livros, eu faço vídeos de um projeto que eu participo. 101 coisas em mil e um dias. Deem uma olhada no vídeo depois. Mas a ideia é essa, fazer coisas que eu não costumo fazer. Ou coisas que eu tenho preguiça, mas que eu gosto. Vai entender. E é meio isso com Hobbit, entendeu? É um pouco sair da sua vida pacata. Se aventurar um pouco mais, só que com coerência, entendeu? Porque o Bilbo, ele leva uma certa diplomacia onde os anões não tem. A cena que eu mais gostei foi a cena da guerra e tal. Toda ela. E lá o Bilbo vai se mostrar muito... Assim. Ele sabe ouvir todos os lados. Ele vai viver uma aventura, né? Coisa que ele nunca tinha feito. Mas ele não deixa as características dele. Além de descobrir novas características. No final, quando chega no tesouro, eles vão descobrindo outras coisas que vão além disso, né? O próprio valor da amizade. Tem uma cena que eu quase chorei quando eu tava lendo. Porque vai... Ai, eu não posso falar porque senão vai ser spoiler. Mas, gente, é muito lindo. Sério. Uma coisa que eu achei muito engraçada é como as pessoas se cumprimentam, né? Sabe? Quando você quer desejar o bem pra uma pessoa, pra um anão. Aí você diz que as suas barbas nunca caiam. Tem uma outra coisa curiosa que eu achei no Hobbit. Foi que... Eu não me lembro disso no Senhor dos Anéis. Mas eu tinha a impressão de que tudo na Terra-média era diferente. Inclusive a contagem do tempo. Talvez alguém possa me explicar isso nos comentários. Não sei. Mas, assim... Aqui no Hobbit é o mesmo calendário que o nosso. Então eles falam... Estamos em maio, não sei o que, da primavera. Outra coisa que eu vi também que me surpreendeu... Alguns jogos que também já existiam na Terra-média, por exemplo. E foi assim que surgiu o Golf. Ou... Ele gostava muito de jogar boliche. Sabe? Coisas assim. São só curiosidades que me chamaram a atenção durante a leitura. Uma coisa que eu queria falar com vocês. Eu ouvi uma entrevista do Walter Cherno falando que... A primeira luz que surgiu na mente dele pra criar o Sírio Velho... Foi do Senhor dos Anéis. Que aí ele fala até que... O Tolkien escrevia sobre a cultura que ele conhecia, né? Ele criou um mundo de fantasia. Mas ele escrevia inspirado na cultura europeia, né? No folclore europeu. Nórdico, celto e tal. Então o Walter decidiu fazer a mesma coisa. Criar um mundo de fantasia a partir da cultura que ele conhecia, que era a cultura brasileira. Então eu acho isso muito válido, isso. E é incrível. A nossa cultura é muito rica. Então tem muitos personagens legais no Sírio Velho. Assim como tem os personagens que todo mundo já conhece. Que parece que a gente sabe muito mais de folclore europeu, né? Às vezes eu tenho essa impressão. E eles parecem muito mais incríveis, né? Tipo, tem dragões e trolls. E tem tudo isso no Hobbit. Uma outra coisa que eu achei legal é que tanto no Sírio Velho quanto no Hobbit as lendas existem. Como acontece com a Inha, ela é muito amiga da Syria. Mas quando ela conta essas histórias para as pessoas, elas não acreditam. É engraçado isso, né? Uma coisa que vocês vão perceber nos dois livros é que há uma interação entre os personagens principais com os animais. Mesmo que eles não consigam falar com todos os animais, existe uma comunicação entre humano e animal. E eu acho isso legal, sabe? Essa interação com a natureza e tal. No Sírio Velho, tem uma coisa que eu já tinha visto antes num livro de contos folclóricos brasileiros. Que são os animais reis. Então tem o Tato Rei, o Urubu Rei. Enquanto isso, no Hobbit tem o Rei dos Gaviões. Então acho que é a mesma ideia. São animais desorganizados que tem líder e tal. Cada um tem as suas características. Então, por exemplo, os gaviões do Hobbit, eles também não gostam dos orcs. Mas uma coisa que eu queria falar e que eu não posso esquecer. Se você não leu Hobbit ainda, você tem cinco meses pra ler antes do filme estrear. Então vai lá. Corre porque vale super a pena. E aí depois, quando você estiver nesse clima de fantasia, dá uma lida também em Sírio Velho, que também é fantasia. Uma fantasia no Brasil, com elementos brasileiros. Eu acho que é uma ótima leitura, tá? Então se vocês gostaram do vídeo, cliquem em gostei, se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!